Em nome de Madeireira, Giovanni e produtos Cabo Amor, cuida aí, olha o chapéu de Gora Rio Olha lá que eu tenho uma banda, é boa pra dançar, o saponeiro, o jupole, começa a balançar Todo mundo levanta, tem que ficar parado e bota indo, só me anota, eu vou tratando do vingado Eu tenho uma banda, é boa pra dançar, o saponeiro, o jupole, começa a balançar Todo mundo levanta, tem que ficar parado e bota indo, só me anota, eu vou tratando do vingado E tá com pau, puxa o forró, eu quero ver tu balançando, eu cantando do zão menor E tá com pau, puxa o forró, eu quero ver tu balançando, eu cantando do zão E tá, 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 tá com pau, puxa o forró, eu quero ver tu balançando, eu cantando do zão menor E tá, tá com pau, puxa o forró, eu quero ver tu balançando, eu cantando do zão menor Bora meu parceiro Juscelino Cedês Aloncindo o fim de porroseiro Bora meu parceiro Aerombi, cuida aí Aerombi Banda que eu tenho uma banda É boa banda, saca o seu poder do bujupol E começa a balançar, todo mundo levanta Vem, 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 para de volta ainda Só me louca, eu vou cantando, sou vingado Eu tenho uma banda, é boa banda Saca o seu poder do bujupol Começa a balançar, todo mundo levanta Vem, 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 para de volta ainda O теперь eu tenho uma banda, é boa banda niemand, se você me graceber, pra de volta da O Garombi o Garomito balançando Eu tenho uma banda, só me não Identificando o Zacho Paolo Puxa o Leandro Shop, seu garomito balançando Eu tenho uma banda, só me não Rigu條, tacata o pau Puxa o Leandro Shop, seu garomito balançando Eu tenho uma banda, só me não Int ждar o pau Puxa o Leandro Shop, seu garomito balançando Eu tenho uma banda, só me não Ducka o Leandro Shop Bora meu parceiro Tony, ressumpsy Drairin O Homem-Estouro, em nome de Rickison O Moral da Jurema, cuida!